Música Superior Tribunal de Justiça mantém condenação do policial militar envolvido na morte da juíza Patrícia Scioli. O policial militar Daniel Santos Benítez Lopes é acusado de participar da morte da juíza Patrícia Scioli em agosto de 2011. Ela foi assassinada com 21 tiros em uma emboscada na frente de casa em Niterói. Condenado a 36 anos de prisão, o PM recorreu ao STJ contra a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que não admitiu o recurso especial dele e de outros dois militares acusados do homicídio. Nesses recursos, os policiais pretendiam que o STJ anulasse o julgamento do Tribunal do Júri que condenou todos eles pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e pelo uso de emboscada. Segundo o relator no STJ, ministro Sebastião Reis Júnior, para desconstituir a conclusão das instâncias anteriores e acolher a tese de inexistência de provas para condenação, como queria a defesa, seria necessário o reexame de provas, o que é vedado pelo STJ. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto